Fala aí galera do Youtube, beleza? Estou aqui no Crossfire L aqui e quero fazer um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês aqui, eu queria fazer uma pergunta rápida Qual arma vocês gostariam de ver um vídeo primeiro com ela? Tem 7 dias de cada, da Custom BR e da coisa que essa aqui tem 30 dias, essas duas aqui Então, a K-Metal Líquido e a Gatlingam Metal Líquido, as duas tem por 7 dias e a Custom BR também por 7 dias Dessas armas que estão aqui na minha bag aqui, qual que é a que vocês gostariam de ver primeiro o vídeo? Qual que seria a primeira? Eu vou começar a gravar amanhã os vídeos, eu estou gravando esse vídeo aqui, perguntando pra vocês hoje, eu não fiz aqui nada Vou começar a saber qual das 3 vocês gostariam de ver o vídeo primeiro, então amanhã eu já começo a fazer os vídeos, beleza? Aí vocês falam nos comentários, eu gravo os vídeos e qual vocês quiserem ver primeiro, eu posto primeiro e depois, por assim por diante, eu vou postando os outros, beleza? E aí, é com vocês agora o esquema, beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo!